O que se fez para conseguir estar no Campeonato do Mundo? Estou preciso mesmo de uma paragem para preservar a minha saúde mental. A CIDADE NO BRASIL Foi um ano muito difícil, com muitas mudanças na minha vida. A avó Tereza sempre cuidou de nós, não me esqueço da avó Tereza que chegava às setas da manhã à casa, com os leitinhos, com o bolo de arroz para nós. Mas foi a avó Tereza que viveu connosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Não fazia sentido ficarmos sem ela tão cedo. Foi a avó que me impulsionou a seguir sempre os meus sonhos, a querer aquilo. Quero ser jogadora de futebol, eu vou ser jogadora de futebol. Foi a minha avó que impulsiona o ser da minha vida. É uma guerreira. Foi a avó que nos ensinou tudo. Até a alegria nos ensinou. A minha família são só os melhores do mundo. As coisas corram bem ou corram mal, eles vão ser os primeiros a dar a mal. Gabriel! Gabriel, não lavar a louça! 1, 2, 1, 2 e 5. Revers! Eu vou comer minhas frias primeiro, mamãe! Por que você está a falar de inglês comigo? Porque... Eu não sei de qual é. Quando percebi que podia ter uma independência com isto e poder ajudar os meus irmãos, a minha família, isto dá-me um boost de motivação. E o que é? Só que é. Não vais para Braga. Só... Falta uma corda. Não! Eu posso explicar como a gente se sente. E eu desejo que existem coisas. A minha vida é essa melodia. Eu acho que é importante sermos aquilo que nós sentimos. Não temos problema de mostrarmos as nossas emoções. Por ser jogadora de futebol, passei sempre a parte que era uma pessoa forte, que não virava a cara o desafio, mas eu choro, nós choramos, nem tudo são conquistas, que atrás dessas conquistas há muitos tropeços. Cada vez sinto mais que é importante não deixar nada por dizer. A gente dá a chorar lágrimas de alegria, com cheiro, com cheiro, com cheiro. Lágrimas de alegria, com cheiro de cabarão. Essas lágrimas são caras. Oh, vó, vó. Tem sido, provavelmente, uma das temporadas mais bem conseguidas na minha carreira. E eu sinto que isto é, sem dúvida, a mão dela e ela há de ser sempre o meu amuleto da sorte. O maior obstáculo foi, sem dúvida, o medo. E isso causou muita moça na minha carreira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.